Então, a gente sempre vai trabalhar com microlitros, então com microlitros a gente trabalha com aquela pipeta volumétrica, não sei se vocês já viram lá no laboratório, vocês conhecem aquela micropipeta? Ou não? Sim. Então, ali a gente coloca o volume, né, em que a gente vai trabalhar. Vou até ver se eu coloco o que eu acho aqui. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Estão vendo o quadro branco ainda? Sim. Sim. Estou vendo a senhora. Você está só me vendo ou não está vendo o quadro branco? Não, estou vendo o quadro. Ah, tá vendo os dois, né? Deixa eu ver se eu consigo lançar a imagem aqui para vocês. Bom, agora a gente fica aqui, é tudo dinâmico, né? Estou gostando desse negócio, gente. O que vocês estão achando? Estão gostando ou não? Eu não gosto de nada disso, eu gosto presencial. Eu gostando, mas faço. Presencial não tem jeito. Mas a senhora, pelo menos, sabe dar o direito. Presencial é melhor, mas... O Geus chegou, professor? Oi? O que chegou aqui? O Geus chegou. O Geus? Daqui a pouco eu vou fazer chamada. Hoje eu vou fazer chamada mais tarde. Mas o Schumacher, eu tenho certeza que o Schumacher ainda não chegou. Estou ao vivo aqui. Estou ligadão. Geus ou Schumacher? Geus. Estou ao vivo aqui. Chegou cedo, hein, Geus? Uai, estou aqui, firme e forte. Até que tinha aprendido a mexer nesse trem. Só assim, né? Aqui, já tem a micropipeta. Você está conseguindo ver? Estou aqui na micropipeta. Eu coloco em um lugar que eu coloco os microlitros que eu vou conseguir pipetar. Então, a gente sempre para o pipeta, em volume muito pequeno. Tá certo? Eu vou estar com o quadro branco. Ai, meu Deus. Até eu aprendi a mexer nesse trem direito, vocês vão ter que ter paciência comigo, gente. Aqui. Volta lá para o quadro branco. Tá aqui. Né? Então, vamos supor que eu quero fazer esse tudo. Vamos pegar, então, se eu for fazer uma diluição. Vamos supor que eu vou colocar desse do paciente. Vamos supor... Como é que eu vou escrever esse microlitro, hein? Essa letra Mi aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Compou um síndrome. Não, não consigo, não. Vou tentar desenhar esse microlitro. Vê como é que vai ser meu microlitro. Não, não é isso que eu desenho. Coloco o U, professora. Dá para entender. Ai, deu mais ou menos, né? Tá, a ideia sua é boa. Então, eu vou substituir o microlitro, gente, pelo U, tá? Para facilitar a vida. Então, eu vou colocar um microlitro, né? De amostra de soro do paciente. Dez, dezenove, microlitros do diluente. Certo? Aí eu vou ter uma solução 1 para 20. Até aí todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu até aí? Sim. Sim. O detalhe é o seguinte. 1 microlitro é um volume muito, 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 muito pequeno. Fica até difícil da gente pipetar esse volume. Então, vamos colocar um volume maior? Vamos colocar, por exemplo, 3 microlitros? Eu coloco 3 microlitros. 3 microlitros. Tá. Se eu coloco 3 microlitros do soro, para eu manter a diluição 1 para 20, que volume que eu tenho que colocar do diluente? Se eu pôr 19, vai dar. 17. 17. 60? 17. Mas eu tenho que manter a minha proporção 1 para 20. Então, é aquela mesma coisa. Sabe assim, quando você vai fazer um bolo? Aí você faz um bolo e lá na receita do bolo fala assim. Para fazer o bolo, você tem que colocar um ovo e duas cícaras de leite. Aí vamos supor que você quer fazer um bolo maior. Aí você, para fazer o bolo maior, você não vai fazer o dobro da medida? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um ovo para 2 de leite, Se eu quero aumentar a minha medida, eu vou pôr o quê? Dois ovos. Tá 4. 4. Sim ou não? Sim. Sim. Eu vou pôr 3 ovos, eu vou pôr um tanto de leite. Como? Se eu quiser pôr 3 ovos no meu bolo, eu vou pôr um tanto de leite. Vai colocar o dobro, né? O dobro, né? Não é 3 vezes? Então, vai de novo. Ah! 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 Para 2 xícaras de leite. Sim. Se eu quiser pôr 3 ovos, eu vou pôr quantas xícaras de leite? 6. 6. Não é? 6. Então, aqui é do mesmo jeito. Eu ponho 1 de soro para 19 do diluente. E se eu pôr 3 de soro, eu vou pôr quanto do diluente? 19 vezes 3. Entendeu? 19 vezes 3. 19 vezes 3. Então, eu vou pôr 3 de soro. Quanto que é 19 vezes 3? Ah! 57. 57. 19 vezes é 57, né? 57. E o diluente. Certo? Entenderam isso ou não? Certo. Sim. Então, vamos dar continuidade. Então, gente, vocês estão comprando o tempo? Porque quando der 40 minutos, 40 minutos já acaba, né? Não, ainda tem 23 minutos. Ainda tem tempo. Aí, beleza. Então, isso aqui que eu fiz, gente, isso aqui é o que a gente chama de uma diluição simples, tá? Então, eu pego esse volume e coloco nesse tubo. Então, nesse primeiro tubo, eu vou ter uma diluição para 20. Aí, beleza. Só que agora, aí eu vou... Então, nesse primeiro tubo que eu tenho a diluição, um pra 20, né? Aí, agora, eu pego esse tubo, essa amostra do meu paciente e vou fazer o teste que eu preciso. Então, eu pego, por exemplo, deixa eu pegar aqui, isso aqui é um lugar que eu vou pipetar como se fosse uma lâmina, então eu vou fazer a minha análise, tá? Aí, nessa lâmina, aqui nessa lâmina, eu vou pipetar a amostra do meu paciente, né? Que é a amostra do meu paciente, mais o meu reagente, o meu látex, por exemplo. Vocês viram lá na aula de aglutinação? Que o meu reagente, a gente pode utilizar o látex, vocês lembram disso? Lembra ou não lembra? Sim, lembro. Lembro, né? Aí, eu vou lá dentro da minha amostrinha, né? Dentro lá da minha lâmina, eu ponho a amostra do paciente e coloco o látex. Quando eu coloco os dois em contato, o látex, por exemplo, o látex vai ter o antígeno. Então, eu compro o látex, eu compro o látex. Então, lá no meu látex tem o antígeno. Aí, no soro do paciente, eu tô pesquisando o anticorpo, não é? Quando eu coloco o látex, eu coloco os dois juntos, a amostra e o látex. Se na amostra tiver anticorpo, o anticorpo não vai se ligar ao antígeno? Vai. Sim. Quando a amostra liga o antígeno, o que vai acontecer com essa minha amostra? Vai aglutinar. Vai aglutinar. Vai formar aquela imagem que vocês viram lá no slide, que é aqueles grumosinhos, né? São aqueles flocos. É o que a gente chama de aglutinação. Aí, beleza. O teste, então, deu positivo, não deu? Não aglutinou? Sim. Aglutinou, né? Aí, eu posso liberar para o médico só assim, ó. Teste de sífilis positivo? Não. 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 Depois desse... Da diluculação. Eu tenho que fazer a diluição seriada para eu liberar o título de anticorpo. Essa quantidade de anticorpo, né? Então, assim eu vou fazer. Vamos lá continuar a nossa diluição seriada. Então, aqui ó, eu vou transferir um volume desse tubo para o meu segundo tubo. E agora é o que vocês viram lá nos slides, que no caso específico da imunologia, a gente faz uma diluição, a gente faz uma diluição seriada para o meu segundo tubo para o meu segundo tubo para o meu segundo tubo para o meu segundo tubo. A gente faz uma diluição seriada para o meu segundo tubo 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 para o meu no caso, quanto que é o meu soluto? Um. Um. Aqui eu tenho um de soluto. E quanto que eu vou ter de diluente? Dois. Um. Um. O dois não é o volume total da diluição? É. Um do soluto, eu vou ter um do diluente. Um mais um, não é dois? Ah, entendi agora. Entendeu? Vamos supor, só dando um exemplo, tá? Vamos supor que seja um para cinco. Quanto que é o meu soluto? Um. Um. Quanto que seria do meu diluente? Quatro. 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 Exatamente. Entenderam agora? Uhum. Sim. Tá ficando mais claro? Deixa eu apagar a língua, não confundir. A gente não vai utilizar um para cinco, né? Então, o nosso é um para dois. Então, beleza. Então, deu aqui. Então, nesse tubo aqui, eu vou colocar uma parte do soluto para uma parte. Uma parte do soluto para uma parte do soluto. Então, vamos supor o seguinte. Nesse primeiro tubo aqui, vocês viram que o meu volume total desse tubo aqui não vai ser 60 microlitros? Desse tubo? Vocês concordam que esse volume vai ser 60? Porque eu preciso 57 microlitros. 57 mais 3. E mais 3, né? Aqui, então, eu tenho 60 microlitros. Então, eu posso transferir para esse tubo 1 ml? Não. Não. 1 ml, eu não tenho volume. Eu tenho somente 60 microlitros. E lembrando que desses 60 microlitros, eu não coloquei aqui na minha lâmina? Vamos supor que eu coloquei 20. Então, quanto que sobrou aqui no meu tubo, se eu usei 20 para fazer o exame? 40. 40, né? Então, no meu tubo aqui, eu tenho no máximo 40. Então, vamos supor que eu transfiro daqui para cá. Vamos supor que eu transfiro 30. Ai, eu não estou gostando dessa... É mais fácil. Então, eu estou transferindo 30 microlitros, né? Do primeiro tubo. Do tubo que é a primeira diluição. Do tubo 1. Que é a solução total ou é só o soluto? O soluto mais diluente? Agora, eu transfiro daqui para cá. Então, eu transfiro desse tubo para cá. Aqui não está tudo solubilizado? Sim. Única. Então, desse volume desse tubo que tem soro mais diluente, dessa solução total aqui, eu transfiro para cá 30 microlitros. Então, no meu tubo 1, eu não tenho mais a amostra do paciente do tubo. No meu tubo 1, eu tenho a amostra do paciente diluída. Concorda comigo? Sim. Concorda assim, né? Então, nesses 30 microlitros... Vai acabar a reunião. Estou avisando que vai acabar. Ai, meu Deus. Já vai acabar? Vai dar certo. Não tem mais tempo, mais limite de tempo. Já deu certo. Faz a chamada, professor. Eu acho que foi só um aviso aqui. Deu 30 minutos. A gente ainda tem mais... Dá 30 minutos. Tem mais 9 minutos. Vamos tentar terminar essa diluição aqui. Aí, eu chamo vocês no chat. A gente começa outra reunião de novo. Pode ser? Pode. Então, beleza, né? Aí, eu transferi 30 microlitros do primeiro tubo para esse. Aí, a diluição não é 1 para 2 nesse tubo aqui? Sim. Sim, não é? Se nesse tubo aqui é 1 para 2, eu estou pondo 30 microlitros da minha amostra. Que tanto que eu vou colocar do meu... Do meu disloente. Se eu pus 30 microlitros do meu soluto, que volume que eu põe do meu diluente? Alguém quer falar comigo? 20? 20. 60? Não. A proporção é 1 para 1. Agora eu não estou fazendo a discussão 1 para 2. Ah, é 30. 1 para 2 não é 1 para 1. Se eu ponho 30, o soro tem que pôr o que tanto do diluente? 30? 30. Mas a quantidade... Lembra lá do bolo, não é a receita de bolo? Muito complicado. É muito complicado, professora. A vida não é fácil, gente. Eu quero ver na prática. A vida não é só comer, a vida não é só dormir, a vida não é só ir para o bar, conversar. A vida só é problema. A vida é só problema. A gente tem que evoluir, não tem não? Se fosse fácil, a gente não estava aqui vivendo. Eu não consegui fazer os exercícios dessa parte aí. Não, aí vamos tentar entender primeiro aqui, depois a gente volta lá nos exercícios. Aqueles exercícios, muitos daqueles exercícios eram só para dar um start em vocês, para vocês verem que realmente não seria tão simples assim. É verdade. Eu sei que não é tão simples assim, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender. Na prática, na prática é mais fácil. Por que na prática é mais fácil ainda? Por isso que na imunologia, essas práticas são extremamente importantes. Porque na prática a gente pega o tubo, a gente supeta, a gente mistura, a gente transfere. Então, na prática acaba que... Depende melhor. A prática é bom para vocês fixarem esse conteúdo. Mas vamos voltar aqui. Então, nesse primeiro tubo eu fiz uma diluição 1 para 20. Por isso que eu peguei 1 para 19. Uma parte para 19 partes. Nesse segundo tubo eu estou fazendo uma diluição 1 para 2. Para fazer uma diluição 1 para 2, eu pego 1 na parte. O soluto é 1. Se o soluto é 1, o diluente é 1. Porque o total assomatório dos dois tem que dar 2. Então, 1 mais 1, 2. Então, é aquela mesma receita de bolo. Para eu fazer um bolo, se é um ovo para uma xícara de leite, se eu quero triplicar a quantidade do meu bolo, eu ponho 3 ovos para 3 xícaras de leite. Não é? Não é? No meu tubo, vocês têm que entender também. Então, no meu tubo, 30 de amostra, eu tenho que pôr 30 de diluente. Aí eu misturo. Entendeu? Sim. O detalhe é o seguinte. Qual que é a diluição que está nesse tubo? Porque é o seguinte. Eu peguei uma amostra que era 1 para 20 e diluí-la 1 para 2. Então, nesse meu tubo aqui, a minha diluição é 1 para 2 x 1 para 20. Então, aqui no meu tubo, eu tenho 1. Deixa eu tentar fazer com... Nesse tubo aqui, eu vou ter um tubo que era... Eu peguei uma solução que era 1 para 20. Eu não peguei do tubo 1, que era 1 para 20? E diluí-la 1 para 20 dá 1... Vezes 1 para 2. Dá 2. Então, nesse meu tubo aqui, a minha diluição é essa multiplicação. 1 vezes 1, 1. 20 vezes 2 dá quanto? 40. Então, nesse meu tubo aqui, a minha diluição é 1 para... 40. Entenderam? Aí vamos continuar a diluição. Aí eu fui e peguei a lâmina, do mesmo jeito que eu fiz aqui no primeiro exemplo, eu peguei a lâmina, aí nessa lâmina eu coloquei a amostra e coloquei o látex e testei. Quando eu olhei, aglutinou de novo. Aí eu posso parar meu exame? Não. Aglutinou não, eu não posso parar. Aí eu venho para o meu terceiro tubo. Aqui é o meu terceiro tubo. Para eu vir para o meu terceiro tubo, eu pego esse tubo 2, que está diluindo 2 para 40, e diluo de novo 1 para 2. Então, eu faço de novo 1 para 2. É a mesma proporção, 1 para 1. Então, por exemplo, se eu transferir aqui, 30, que tanto que eu vou colocar do diluente? 30? 30 também. Entendeu? Aí, esse meu tubo aqui, qual vai ser a diluição desse meu tubo? 80. 1 para 40 e diluir 1 para... 1 para 80. 1 para 80. 1 para 80. Ah, estou vendo que vocês estão entendendo. Estão começando a entender, não está? Sim. Então, sim. Aí eu vou e teste novamente. Testei na lâmina de novo. Peguei aqui, testei na minha lâmina de novo. Peguei aqui e testei. Quando eu testei, aglutinou tudinho. Se aglutinou, eu posso parar meu exame? Não. Aí eu vou e passo para o meu... Eu faço a mesma coisa. Eu ponho 30. Ai, meu Deus. Esse ficou feio. Eu ponho 30. E mais 30 do diluente. Aí, qual que é a minha diluição aqui? 1 para 160. 1 para 160. 1 para 160. Entendeu? Aí eu pego esse tubo e testo na minha lâmina. Quando eu testei, gente, eu vim aqui, ó. Pus essa amostra. Pus o lápis. Quando eu testei, não aconteceu nada. Não aglutinou. Então, eu vou parar meu exame por aí. Não vou? Não está aglutinando mais? Aí eu parei. Vai. Mas aí, qual que é o título que eu libero para o meu paciente? 1 para 80. 1 para 80. 1 para 80. Como o último tubo que aglutinou é 1 para 80, então eu libero lá, né? Que meu título, o título de anticorpos, é igual 1 para 80. Então, aqui é título, né? Então, eu vou liberar ali, ó. A amostra reagente. Ou seja, deu positivo. Título 1 para 80. E aí eu libero para o exame para o meu paciente. Entendeu? Como que a gente vai fazer? Sim. Sim. Então, vamos encerrar esse chat para a gente começar de novo? Eu vou começar o outro já fazendo a chamada, tá? Sim. Tá bom. Então, gente, vou fechar aí para a gente... O link é o mesmo? Lá no sala de aula. O link é o mesmo? É, eu vou fazer esse teste agora. Eu acho que o link muda, mas eu vou botar lá no sala de aula de novo. Tá bom. Tá bom. Então, bem. É daqui a pouco. Ei. Tchau. 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 Tchau.